Fala, beleza? É o seguinte, hoje eu trouxe pra vocês essa novidade, recebi essa caixa da Supercell A maior caixa que eu já vi da Supercell e que eu já ganhei também Bom, pra você ter ideia do tamanho dela, olha isso Ela pega a minha cabeça e praticamente o meu corpo todo Será que tem uma P.E.K.K.A gigante aqui dentro? Ou um Colt em tamanho real? Bom, isso a gente vai descobrir agora, então se liga só porque nós vamos abrir a caixa Agora, aqui, no canal Bruno Clash Ok Que tal ganhar um fone gamer novinho? Ou quem sabe você quer um celular novo? Que tal um Samsung Galaxy A10? Recargas do Google Play, meu amigo, se liga só Porque aqui você vai saber tudo como participar dessa promoção Então se liga só, recarga premiada RV Digital São 2 mil prêmios e é muito fácil participar Dá uma olhada Você faz uma recarga Google Play, iFood ou Xbox nos pontos de venda da RV Digital E se cadastra no site recargapremiada rv.com.br E pronto, já tá valendo Pra saber o ponto de venda mais próximo da sua casa Você acessa agora rvdigitalbrasil.com.br E já participa Não pode perder tempo porque, como eu disse, já tá rolando E é claro, todos os links estão aqui embaixo na descrição Então você não pode vacilar Não pode perder tempo Porque a promoção já tá rolando E eu também vou fazer parte dessa E aí, vamos comigo? É até o dia 11 de junho E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte Hoje eu vou abrir essa caixa, como eu falei pra vocês Coloquei a caixa aqui em cima de um puff Porque, mano, é muito pesada e muito grande Já aproximei o meu microfone aqui o máximo possível também Pra poder captar o áudio direitinho E a gente poder conversar e mostrar tudo que tem aqui dentro Porque eu acho que é muito top Pesado tá demais, mano Dá uma olhada Então bora lá Vamos abrir aqui a caixa Eu quero abrir junto Porque normalmente as caixas tem uma ideia do que vai acontecer Mas vamos ver, né? Deixa eu ver Ó Ô, mano Olha aqui, ó Uma caixa com os detalhes dos jogos da Supercell Olha, ó Tem ali o Colt Tem o rei do Clash Royale Tem ali também o Boom Beach, ó Representado também ali Tem o pessoal do Clash of Clans Tem o balão do Clash of Clans A galinha do Rei Day Supercell E está escrito lá, ó Do nosso mundo Para vocês Para vocês Olha lá, que top, hein? Muito legal, muito legal Não disse muita coisa sobre o que eu recebi aqui Então vamos dar uma olhada Vamos abrir aqui juntos E vamos ver o que aconteceu O que chegou pra mim, rapaziada Vamos lá Abrindo aqui Vamos abrir aqui pra ver o que tem aqui, né, rapaziada? Jogamos aqui Esse aqui é aquele negócio pra proteger Beleza Uh Meu mano Meu amigo Uma mala da Supercell, mano Olha isso aqui, rapaziada Olha isso aqui Uma mala da Supercell, mano Olha que top A mala da Supercell Aqui o logozão da Supercell Uma... Uh, e é da New Era, ó Da New Era Está aqui, ó Ah, New Era Ah, está aqui também Para vocês também poderem ver aqui, ó New Era Supercell Ah, tem o logo da New Era também aqui, ó Que top, mano Oi, está aberto Vamos ver Olha o tamanho Olha o tamanho Para viajar, mano Para fazer eventos no Rio de Janeiro Curitiba, né Que eu fui também Tem lugar para colocar roupa molhada Que legal, cara Uma bela mala Para viajar Da Supercell, hein Alô, Supercell Chama nós para viajar Para a Finlândia Vou ter que levar um pouquinho mais de mala Mas isso aqui vai comigo Cê é louco Brabíssima A mala da Supercell Muito feliz Muito feliz Ganhei a mala da Supercell Já estou felizaço Felizaço Bom, bora ver Porque tem mais coisas aqui Então vamos ver o que acontece E bora ver agora O que tem mais nessa caixa Já estou abrindo aqui, ó Aqui, aquele papel Ah, olha que legal Que veio, mano Olha isso aqui Isso aqui, ó, galera É uma webcam Ah, Bruno Que webcam é essa daí, ó É a mesma que está me filmando ali, ó É a mesma Logitech Bril 4K Webcam Top demais Olha que legal Essa Essa Logitech Essa daqui É a melhor Simplesmente a melhor que tem A melhor webcam que tem, cara Para você poder usar Da Logitech Normalmente a galera usa C920 Que já é muito boa Faz em HD Só que essa É 4K, mano Ela faz Numa qualidade Absurda, rapaziada E agora Dá para a gente fazer uma zoeira Botar ela de atrás Filmando de trás Botar de cima Filmando o teclado Ou lateral Tem uma câmera ali também Ou uma câmera ali, né De repente Então dá para fazer uma brincadeira Uma zoeira Com essa outra câmera Dá para ter dois pontos de vista aí Das lives também Dos vídeos Muito legal, hein, galera Muito legal O Logitech, mano Vamos ver o que tem mais Vamos lá Também veio, rapaziada Um tripé da Manfrotto Um tripé top Para câmeras Você pode ver aqui do lado Para câmeras É um dos melhores tripés Que existem No mundo Muito legal Aqui você tem Algumas coisas Que você pode fazer com ela Filmar embalada Rolê Está para fazer vlog Colocar a câmera ali Ela é muito boa Porque ela também Você consegue utilizar ela Por exemplo Em viagens Quando eu vou em viagens Eu abro ela aqui Coloco ela ali Em cima da mesa Ou em algum lugar Que eu queira gravar E deixo gravando GG Top demais, cara É muito bom É muito bom mesmo Então Está aí Mais um Tripézão da Manfrotto Esse aqui é brabo Esse aqui é bom demais Top Essa aqui é brabo, hein Essa aqui é brabo Para quem não conhece Aí, ó Efian Video É uma placa de captura Uma placa de captura De vídeo Para que, Bruno? Para que funciona Essa placa de captura Da Avio? É Eles fazem o seguinte Ela faz o seguinte Ela apaga a imagem Do seu tablet Por exemplo Joga no meu tablet No meu iPhone No meu celular Ou no meu iPad E aí eu conecto ele Nessa placa E nessa placa Eu conecto ela No meu computador Então tudo que eu faço No meu iPad No meu tablet Vai ser transmitido Para cá, ó Para a tela E aí eu consigo gerar Aquelas imagens de lives Para vocês Então É uma placa de captura Eu já tenho uma Que é o Gato HD60S Mas Essa aqui é uma placa de captura Braba Braba, braba, braba A galera da Supercell Usa muito ela também Funciona muito Está aqui, ó O que ela faz Aqui atrás Tudo direitinho Para vocês poderem Ter uma ideia Transmite ali, ó Via HDMI E tal Captura E vai para o PC As imagens de tablet De um outro computador De filmadoras De câmeras Muito legal Muito bacana mesmo E aí dá para você Fazer stream Então você captura Faz stream E também grava Muito legal E é muito simples De usar Então Uma placa de vídeo Top da balada Rapaziada Muito top, né É isso Vamos ver que tem mais Coisas aqui na caixa Uma outra coisa Que veio aqui também Que aí já puxa Outra É isso daqui, ó Olha isso aqui Que legal, galera Isso aqui que legal Que top, ó Ali a gente já vê Blue E rádios E a gente vê Ah, mas Bruno Que que é isso daí, cara Que doideira é essa Rapaziada É o seguinte Isso daqui Depois eu vou abrir Para vocês Se eu mostrar tudo direitinho Mas isso daqui É simplesmente Isso daqui, rapaziada É o que sustenta Segura ali O meu microfone O meu microfone está aqui E ele é chamado de aranha É a aranha Que segura E essas hastezinhas Que tem aqui, ó Elas deixam o microfone Meio que só sustentado por ela Sem encostar em nada Diretamente E aí o que acontece É que não pega vibração Não bate Não faz um barulho Por conta de vibrações E tal Não fica batendo lata com lata Então ele deixa sustentado Por cordas ali, né E aí o microfone Fica tranquilo Sem ter nenhuma batida Ou barulho aí Inderejado Tá aqui Chegou isso daqui Uma aranha nova Então O que acontece Se chegou uma aranha Provavelmente deve ter vindo Um microfone Vamos ver Então, bora lá E veio, rapaziada Veio sim Tá aqui, ó Yeti Eita, meu amigo Deixa eu tirar aqui da Da sacolinha Da Da embalagem Que tem aqui Pra gente poder Ver aqui no detalhe Tá aqui o meu mano Olha Cê é louco Esse aqui é um Yeti Blackout Yeti Blackout, ó Ganhamos aí Muito obrigado Supercell, mano Cê é louco Isso aqui é brabo Eu sempre quis ter um desse aqui também Acho muito top Esse Esse microfone É muito bom Ele tem aí Controle de tudo, cara Dá pra você controlar tudo nele É de USB E é por isso que ele tava pesado a caixa Esse aqui é pesado Brabo Esse aqui é pesado E brabo demais Tá aqui, ó Yeti Blackout Tá aqui pra vocês Os dados As informações dele Pra você poder ver também Aqui também tem mais coisas, ó Pra vocês poderem entender Os tipos de ajustes que ele tem, ó Controle de volume ali Master Tá aqui Também tem ali o mute Tem o botão de mute também É muito brabo Esse microfone é de mesa Microfone de mesa Mas também dá pra usar na aranha também Tranquilão Tanto que ele vem assim na mesa E eles deram uma aranha também Pra gente Caso eu queira colocar De pé Como eu uso o meu O meu Sennheiser também Neste momento, ó Que top, hein Que top Tá aqui, ó E aí ele tem a diferença dele Pro meu O meu Ele é somente Esse daqui, ó Ele é somente cardioide Mas esse daqui Ele tem estéreo Cardioide Omnidirecional E bidirecional Então Eu consigo utilizar ele pra tudo Por exemplo Num podcast Ou numa reunião Vai numa reunião Onde a gente tem uma mesa redonda Eu coloco ele no meio E ele vai captar a voz De todo mundo Também tem bidirecional Onde ele captura Em duas direções Definidas na frente E atrás Por exemplo Então eu consigo fazer Um podcast Eu com uma pessoa Do outro lado Entendeu? E aí dá pra Dá pra usar ele também O meu Que é esse aqui Que eu tenho aqui Que eu falei Que é esse aqui É a bundinha A famosa bundinha O coraçãozinho O cardioide Ele é focado Em uma posição só Então ele só é focado Em mim Esse daqui não Ele tem Utilização pra tudo Dá pra utilizar Em tudo Ele fala aqui, ó Quatro configurações Infinitas possibilidades Muito legal Muito bacana Muito bacana Esse é o Yet Blackout Muito top Muito obrigado Supercell novamente Que legal Que top, mano Vou testar ele E a gente vai ver Como vai ser E ó Não acabou Tem mais um aqui Meu amigo Olha Vou falar que esse aqui Eu tava precisando Esse aqui Eu tava precisando Um fone Nossa, mano Esse aqui não é um fone Esse aqui é brabo Um headset Brabíssimo Da HyperX Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Vamos dar uma olhada nele Aqui pra ver como que tá Meu amigo Esse aqui tá brabo Esse aqui tá brabo Isso é louco, mano Tá aí, ó Um Clouture Tá aqui pra vocês HyperX Cloud 2 Pro Gaming Headset Tá aqui pra vocês Premium USB Soundcard Virtual 7.1 Surround Top, hein Controle todo aqui No controle Muito legal Esse fone Esse headset Eu tava precisando Porque eu não sei Se vocês perceberam Mas o meu Ele tá vaiado Ó por dentro E é brabo Esse aqui durou bastante também Mas Zoou E eu não consigo achar Essa espuminha De dentro dele Esse daqui Pelo que eu soube Ele vem assim, né E ele também tem Espumas extras Então eu posso Ter aí mais vida com ele Vida um pouco mais longa Com ele também, né Muito legal Top demais O HyperX Cloud 2 Que eu recebi Nessa caixa Tá aqui, ó Pra vocês verem aqui atrás Top demais As informações Tudo certinho, ó 100% em Memory Phone Microfone removível Supercell é muito legal Porque eu não uso ele E Drivers também Muito legal Top demais Ó o detalhe É, esse aqui é brabo, mano Então esse daqui Uso imediato A partir de agora Tão precisando, rapaziada Meu Deus do céu Muita coisa, hein Muita coisa legal Recebi aí Da Supercell Muito obrigado, Supercell Ó Zerou a caixa Zerou a caixa Mas Valeu a pena, hein Ó Um Headset HyperX Um Blackout Yet Blackout Aqui pra gente também Tem ali O A nossa Nossa famosa Uhul O tripezinho Pra poder fazer imagens Em eventos também É muito legal O A Logitech Brio 4K Incrível Tá só aumentando as coisas aqui, ó A aranha Pra colocar O Blue Yeti E também A placa de vídeo Efian Ali, ó Top demais Além, é claro Da minha Da minha mala A mala da Supercell, meu mano Incrível, incrível, incrível Então é isso, rapaziada Com todos esses Presentes aqui Olha quanto presente Meu Deus do céu Tá cheio aqui, ó Cheio, cheio, cheio E eu quero agradecer, é claro A Supercell Muito obrigado De coração Por esse Por esse presentão Com certeza Vou usar da melhor forma Vou tentar melhorar sempre O conteúdo aí Pra gente E com certeza Vai ajudar Demais, tá Então é isso, manos Continue aí Acompanhando os vídeos Deixando seu like E comenta aqui embaixo Se você gostou Dos presentes E qual desses Você gostaria Ganhar também Gostaria de ganhar também Quem sabe, né Eu boto na loja Lá na Twitch Inclusive o link da Twitch Tá aqui embaixo Na descrição, beleza Então é isso, rapaziada Vou botar em prática Vou tentar arrumar Tudo isso daqui A gente vai fazer Uma zoeira Com os nossos equipamentos Muito obrigado Supercell Valeu a todos Que assistiram até aqui Tamo junto É nóis Um abraço E falow Foi Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço